Olá irmãos de armas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos conhecer o destruidor de blindados, o provável substituto do cascavel. É fundamental que o exército brasileiro mantenha-se constantemente preparado e adestrado para o combate, para isso é necessário que seus equipamentos bélicos acompanhem a evolução para não correr o risco de ficarem obsoletos. Neste contexto temos a viatura blindada de reconhecimento E99 Cascavel. O cascavel foi empregado em combate no Golfo Pérsico, é uma viatura leve, de 6x6, empregada tanto em operações de reconhecimento como em operações de combate sobre roda, possui um canhão 90mm, que ainda atende a necessidade do pelotão de cavalaria mecanizado, mas que precisa ser substituído comparado com outras viaturas empregadas por outros exércitos pelo mundo. Agora deixe aquele like, ajuda muito o canal! Dessa forma um provável substituto será o blindado Centauro 2, sendo uma das melhores viaturas sobre rodas em operação no mundo, e se assemelha em algumas características empregado pelo nosso blindado Cascavel. O Centauro 2 é desenvolvido pelo consórcio entre as empresas Iveco e Otomelara, da versão atualizada do Centauro 1. É uma viatura blindada de reconhecimento tático e de caça-tanques, é o mais avançado e poderoso blindado do mundo, com canhão de alta pressão, com tração 8x8, e pneus do tipo Hanflet, resistente a tiros e podendo percorrer até 80km de distância com os pneus perfurados. O sistema Boomerang faz as rodas traseiras permanecer em contato com o solo, além de proporcionar uma grande velocidade máxima de 105km, deslocando suas 25 toneladas vazio e 30 toneladas em marcha. Para isso conta com um motor turbo diesel Iveco V8 com 720 HP de potência e com autonomia de 800km, operando tranquilamente no cenário urbanos, mas para outros cenários é capaz de transpor rios, superar trincheiras de 1,2 metros e obstáculos verticais de até 0,60 metro. O armamento principal consiste em um canhão calibre 105 ou 120mm de alta pressão com giro estabilizado, de baixo recuo, armado com 40 munições, 14 munições prontas na torre e outras 26 munições prontas para o combate. Outra grande vantagem é o sistema de carregamento automático, facilitando o trabalho do militar, mas caso ocorra algum problema a operação pode ocorrer o carregamento manual. Vem provido de pontos sobre os quais podem ser acopladas blindagens ativas e reativas, para aumentar ainda mais a sua proteção. Outro grande fator a ser observado é o fato do blindado vir preparado para operar em ambientes nuclear, biológico e químico, além de possuir sistemas anti-incêndio e anti-explosões a fim de preservar a vida da tripulação. O Centauro 2 opera sob intenso fogo inimigo podendo atacar de maneira incisiva, podendo fazer frente aos blindados mais pesados. O Centauro 2 está entre os melhores blindado do cenário mundial. E para sua proteção possui uma blindagem capaz de suportar impactos de munição 12,7mm nas laterais e na parte traseira. E como de costume nos carros de combate, a parte frontal é mais reforçada e suporta impactos de canhões de até calibre 20mm. Normalmente, viaturas como essa só suportam esse tipo de impactos quando reforçados com blindagens extras. Nesse caso, o Centauro 2 foi projetado para receber placas extras modulares de blindagem aumentando assim a sua capacidade de suportar impactos de munições de até 30mm e continuar ainda no combate como um grande guerreiro solitário. Agora guerreiro, dê seu like, e se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de temáticas militares. E meu muito obrigado.